E aí, minha gente? Hoje é domingão, já fui de férias, já voltei, já deixei aí no canal para vocês os vídeos dos lugares maravilhosos que eu conheci, gente, aqui na Itália. Mas agora é hora de voltar à vida normal e hoje é domingo, tá? Ainda um calorzão, porque nós ainda estamos aqui no verão. E eu vou preparar alguma coisinha aqui hoje para o almoço e decidi ligar a minha câmera e compartilhar com vocês essa receita do meu domingo de hoje. Eu vou fazer um arroz negro e talvez vocês também tenham alguma curiosidade de saber como se prepara esse arroz. E aí eu decidi, então, trazer aqui para vocês hoje essa receita de arroz negro com champignon. Bom, gente, então eu vou começar preparando aqui o meu arroz negro. Eu uso esse daqui, que esse aqui é uma marca aqui muito comum na Itália, mas vocês que não estão na Itália ou que querem usar outra marca não tem problema, gente. O arroz, ele é esse daqui e os grãos dele são bem escuros mesmo, por isso que se chama arroz negro. Não, olha, vocês podem ver que parece até feijão, né? De tão pretinho que é. Agora eu vou começar a preparar esse arroz aqui e mostrar para vocês essa receita super especial para o domingo de hoje. Tenho aqui um dente de alho inteiro. Vocês podem amassar, se preferirem. Eu acostumei a usar para poder fazer arroz o arroz inteiro, gente, então eu faço assim. Mas vocês podem também usar amassadinho ou cortado em pedaços pequenos, não tem problema. Vou colocar azeite, porque eu vou refogar esse alho bastante para depois colocar o arroz aqui. E agora, gente, eu vou refogar bem o meu alho para depois colocar uma xícara do meu arroz ali dentro da panela para refogar. Então agora eu vou deixar primeiro esse alho ficar bem torradinho, que eu gosto assim. Estava esquecendo, gente, de colocar o meu avental, porque aquilo que eu estrago de roupa com alho, vocês não têm ideia. Olha, eu gosto de deixar o alho bem torradinho, tá, gente? Vou deixar torrar mais um pouquinho, sem queimar, porque se queimar vai ficar com gosto amargo. Bom, gente, a câmera desligou, mas eu coloquei aqui na minha panela, com o alho que vocês viram refogando, uma xícara, tá, de arroz, o arroz negro que eu mostrei para vocês. E agora eu vou dar aqui uma boa refogada. Essa quantidade aqui tá bom para duas pessoas, é só para mim e para o Salvatore, então eu não vou fazer muito, é só uma xícara mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Esse sal aqui é grosso, então eu botei bem pouco para não ficar salgado. Eu vou jogar aqui, né, eu vou refogar um pouquinho, não muito, para não queimar o arroz. Vou jogar aqui duas xícaras, da mesma que eu usei para o arroz, de água bem quente. Eu não estou esquentando a água, porque a minha torneira sai água bem quente, então não precisa. Mas se vocês não tiverem uma torneira com água muito quente, vocês esquentam, deixam ferver aí duas xícaras de água para poder jogar aqui no arroz. Esse arroz aqui, ele é muito duro, tá gente? Então provavelmente eu ainda vou usar mais água, porque ele demora muito para cozinhar e ele é bem duro. É até bom cozinhar na panela de pressão, que é mais rápido, porque ele é bastante duro. Então agora eu vou colocar aqui duas xícaras, da mesma que eu usei para o arroz, de água quente aqui dentro. Eu vou só apoiar a tampa aqui, tá gente? Não vou tampar a panela totalmente. E vou deixar esse arroz cozinhar em fogo não muito alto, vou abaixar um pouquinho. E agora a gente vai preparar o champignon. Agora eu vou preparar aqui os meus champignons, eu compro ele assim, fresco, tá gente? Se vocês não tiverem assim, fresco, vocês podem comprar também aqueles ali confeccionados. Então eu vou limpar, tirar essa parte aqui que tem uma terrinha. Só a gente limpar ele direitinho, depois eu vou passar na água ainda, tá gente? Eu não vou usar ele sem passar, sem lavar um pouquinho. Então eu vou cortar assim, no sentido do comprimento, não muito fino e também não muito grosso. Desse jeito aqui. Quando vocês comprarem confeccionado, já vai vir cortado. Às vezes até encontro no mercado esse aqui já cortado, só que não tinha. Aí eu comprei ele assim. Então eu vou cortar os meus champignons desse jeito aqui, todos eles, tá? Bom gente, então agora que eu cortei o meu champignon, como eu mostrei pra vocês. Essa parte aqui a gente descarta, que é aquela parte que tem uma terrinha. Então não dá muito pra aproveitar. Agora eu vou dar uma lavada aqui, passar uma água e vou mostrar pra vocês o próximo passo pra fazer esse risô. Parece até que eu tô cozinhando feijão, né gente? Agora eu vou pegar uma outra panela, vou colocar aqui dentro também o dente de alho, igual eu fiz pro arroz. Vou colocar uma boa quantidade de azeite, porque eu vou ter que fritar, tá gente? Esses champignons aqui na minha panela. Vocês podem também colocar o alho amassado, porque não tem problema, vai a gosto de vocês. Aqui seria bom uma pimentinha, eu esqueci de comprar. Eu gosto muito de fazer essa receita com um pouquinho só de pimenta, mas infelizmente eu não tenho. Se vocês gostarem de pimenta, coloque um pedacinho aqui pra poder refogar junto com o alho. Gente, eu vou deixar também esse meu alho aqui ficar bem queimadinho. Por que você não vira, meu filho? Vai aí. Pra depois colocar o champignon aqui dentro. Agora que meu alho tá bem refogadinho, eu vou tirar essa panela um pouquinho do fogo pra não espirrar quando eu colocar o champignon. Então eu vou tirar um pouquinho. Agora que deu uma esfriada, eu vou colocar então aqui o meu champignon. Agora é só refogar bem, gente, aqui nesse azeite com alho. Eu vou colocar um pouquinho de sal e vou deixar fritar bem aqui o meu champignon. Coloca mais um pouquinho de azeite e um pouco de sal também. Hoje um tempo, o champignon ele solta aqui uma aguinha, mas a gente tem que deixar secar bem, porque tem que ficar bem fritinho. Não é pra ficar assim, branquelo não. Pelo menos eu prefiro que ele fique fritinho, fica com mais sabor. Olha, gente, agora que o meu champignon tá bem fritinho, vocês podem notar que já tá... Não tá tão branquelo como tava. Vou ir virando pra poder ele fritar dos dois lados. E vou colocar agora um pouquinho de vinho branco seco. Se não tiver, não tem problema. Gente, olha, uns dois dedinhos de vinho branco seco. Pra poder dar um pouquinho de cremosidade também no risoto. Aí eu vou deixar secar um pouco. E depois eu vou colocar o meu arroz que já tá pronto na outra panela pra misturar aqui. Bom, gente, agora, antes que seque completamente o meu champignon, eu vou começar a colocar o arroz aqui. Vocês podem colocar uma colher de sopa de manteiga. Eu não vou colocar porque o Salvatore não gosta. Ele acha que fica enjoativo, mas fica bem gostoso também se colocar manteiga aqui nesse momento aqui, tá, do risoto. Então eu vou trazer agora pra cá o arroz que tava preparado na outra panela. Vou eliminar o alho inteiro que tá aqui. Tem um pedaço de alho aqui dentro também. É bom se vocês colocarem o alho inteiro eliminar, porque senão pode dar aí uma mordida no alho, né? E é bem desagradável. A não ser que a pessoa goste muito de alho, porque tem gente que adora alho, mas morder um alho inteiro não é legal. Então é melhor tirar. Agora eu vou misturar aqui o arroz com o champignon. Vou acertar no sal, tá, gente, que tá precisando de um pouquinho de sal. Bom, gente, então o meu arroz negro com champignon tá pronto. Pode colocar também um pouco de salsinha picada aqui por cima. É até um prato mais bonito quando a gente coloca um pouquinho de salsinha picada, mas eu não tenho. E agora, minha gente, é só experimentar esse risoto aqui. Eu já conheço porque eu faço, fiz várias vezes aqui em casa, faço sempre. Mas assim mesmo eu vou experimentar aqui pra vocês conhecerem essa receita maravilhosa, deliciosa desse domingo de hoje. E vocês também podem incrementar com outros ingredientes, outros temperinhos que vocês gostam. Uma pimentinha cai super bem também com esse risoto. Então se vocês tiverem pimenta e gostarem, coloquem aí um pouquinho de pimenta. Não exagerem também porque senão muito apimentado não vai ficar legal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que não conhecem essa receita. Não esquece de deixar o like assim o YouTube entende que o vídeo é legal. Manda pra mais pessoas também e deixa aí nos comentários o que você achou dessa receita. Você achou um pouquinho estranha? Mas faz que você vai ver só que fica uma delícia. Ah, e também atentem-se ao cozimento. Porque esse arroz aqui, pelo menos essa marca que eu compro aqui na Itália, é um pouquinho al dente demais. Então às vezes pode ficar um pouquinho duro. É melhor você estar experimentando e se for necessário, colocando sempre um pouquinho mais de água até que ele chegue no cozimento ideal pra você. Espero que você tenha curtido essa receita de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!